Em tempos de quarentena, a gente tem que se manter afastado de todos, porque a gente não sabe quem pode estar contaminado. Mas hoje, a gente vai fazer totalmente diferente. Ah não, ele tá maluco! Não, calma. A gente vai fazer diferente só no computador, porque hoje eu vou te mostrar como fazer essa animação aí, ó, desses objetos se atraindo usando o Cinema 4D. Antes disso, se você quer aprender o Cinema 4D, confere o link que tem aí embaixo na descrição do vídeo, que vai te levar para o meu curso online de Cinema 4D, onde você aprende os assuntos essenciais dele. Segura aí, porque depois do tutorial eu falo um pouco mais sobre esse curso. Agora sim, vamos fazer essa animação desses objetos tão juntinhos. Pra você fazer esse tutorial junto comigo, você precisa ter nada mais, nada menos do que simplesmente o Cinema 4D aberto, né? Aqui eu estou na versão R21 dele, mas eu acho que nas outras versões anteriores também dá pra fazer isso aqui numa boa. Só lembrando, eu acho, tá? Eu não estou totalmente certo sobre isso. Então, se você tiver dificuldades, instala a versão pelo menos aí R21 também. Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma esfera. E antes de criar uma esfera, se você não sabe nada sobre o Cinema 4D, talvez, infelizmente, eu tenho que dizer que esse tutorial pode não ser pra você. Sabe o que você faz? Clica do lado direito aqui em cima no card e assiste o tutorial de como começar no Cinema 4D, depois você volta pra esse aqui. Não, mas eu não quero, quero assistir esse. Não tem problema, pode assistir esse aqui, vamos nessa. Então, na parte superior, eu vou clicar e segurar nesse cubo azul e vou criar uma esfera. Essa esfera aqui, talvez, esteja meio grande. Então, com ela selecionada aqui, ou selecionada aqui, tanto faz, você pode clicar em cima dela ou clicar aqui. Do lado direito embaixo, eu tenho o painel de Attributes. Em Attributes, eu tenho a aba de Object. E nela, a gente pode mudar esse Radius, que é o raio dela. De certa forma, o tamanho dela. Tá em 100 centímetros. Vou colocar uns 30 centímetros pra ela ficar um pouquinho menorzinha, mais bonitinha. Aqui, se você se aproximar dela, você percebe que as bordas não estão bem redondinhas. Tá uma coisa meio reta, tá vendo? São várias linhas retas que deixam isso aqui meio estranho. Não parece um círculo, círculo. Então, pra isso, a gente pode mudar essa quantidade de segmentos. Ao invés de 16, eu vou colocar uns 64 aí. Agora fica bem lisinha, bem bonitinha. Então, aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô criando os objetos que vão ser atraídos por aquela bolona maior que eu estou fazendo. Então, por enquanto, eu só fiz essa bolinha. Vamos lá em cima de novo? Clica, segura no cubo azul. E aqui, ao invés de, sei lá, colocar outra bolinha, vamos de cubo mesmo. Então, clica na opção de Cube. Vai fazer um cubo gigantesco. Então, seleciona ele no painel de Attributes, aba de Object. Eu vou mudar todos os sizes aqui, que estão com 200. Vou colocar 50 pra todos eles. Então, ficou um cubinho ali, nas mesmas proporções da esfera que a gente fez no começo. E a gente pode deixar assim, mas eu vou fazer um outro objetinho, clicando e segurando no cubo azul. E dessa vez, eu vou colocar aqui. Pode ser qualquer um. Pirâmide ficaria legal também, mas nesse caso, eu vou nesse aqui, nesse cone. Quando eu faço isso, o cone também tá meio grande, né? Grande demais. Então, aqui com ele selecionado, painel de Attributes, aba de Object. A gente vai mudar aqui a opção de Bottom Radius. Em Bottom Radius, eu vou colocar 30 centímetros. E na opção de Height, que é a altura dele, eu vou colocar 50. Então, os três objetos estão ali, nas mesmas proporções, mais ou menos. Mais ou menos a mesma largura, mais ou menos a mesma altura, mais ou menos a mesma profundidade. E chega de dizer, mais ou menos, que eu não estou aguentando mais. Uma vez feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar cópias desses três objetos. Eu poderia sair duplicando e posicionando na tela, mas seria um inferno de fazer. Um inferno talvez seja uma palavra meio forte, mas seria meio chato, né? Então, para resolver isso, o que a gente faz? Se liga só. Na parte superior, eu vou clicar aqui, nesse botãozinho, que é o botão de Cloner. Clicando em Cloner, não acontece nada. Por quê? Porque a gente tem que configurar o Cloner. Então, do lado direito, no painel de Objects, a gente vai pegar esses três objetos aqui e arrastar para dentro do clone. Então, com isso, clica numa área vazia aqui embaixo, segura e arrasta. Vai fazer um box, uma caixa, para selecionar os três. E aí, você clica em cima de qualquer um dos três e solta no Cloner. Quando eu faço isso, ele ainda não fez muitas cópias, né? Ainda tem uma bolinha, um cubinho e um conezinho. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa o Cloner selecionado. E aqui embaixo, no painel de Attributes, a gente vai na aba de Objects. Nessa aba de Objects, eu tenho Mode, ou seja, como essas cópias vão ser feitas. Tem a opção de Linear, ou seja, em Fila. Pode perceber que elas ficaram em Fila, né? Uma em cima, uma no meio, outra embaixo. Ou uma no baixo, meio em cima, enfim, a ordem não importa, né? Então, nas opções de Mode, eu vou colocar para esse aqui, que é Grid Array. Aqui, você percebe que, na verdade, ele criou como se fossem várias filas, né? Tem uma fila aqui de vários cones, uma fila de cubos e uma fila de esfera. Só que eu queria que também tivesse coisas mais aqui na altura. Então, além de colocar Grid Array, a gente vai mudar aqui essa opção de Count. Count está com três, né? Ou seja, três no eixo X, ou seja, tem três aqui, nessa opção aqui de lado. E vão ter três também na profundidade. Porque é nesse eixo aqui, o eixo de profundidade e o eixo aqui que eu tenho de largura. Eu quero um que também tenha aqui, para cima. Então, para isso, é só mudar aqui. Ao invés de um, a gente vai colocar três. Com isso, olha só que legal, a gente tem bem mais objetinhos na tela. Muito mais fácil do que a gente ficar duplicando cada um deles, não é? Seria muito chato. Vamos lá. Outra coisa que eu vou fazer aqui é fazer uma pequena alteração aqui dentro dos objetos do clone. Porque eles estão aqui meio certinho demais. Eu queria que eles ficassem meio bagunçadinhos na tela. Então, olha só. Do lado direito, no painel de objects, eu vou selecionar o cloner. Com o cloner selecionado, a gente vai clicar e segurar aqui em cima. Deixa eu selecionar de novo, porque por algum motivo eu perdi o cloner selecionado. A gente vai clicar e segurar nesse botão do cloner. Quando você clica e segura, aparece um monte de opções aqui. Nesse caso, a gente vai vir nessa opção que se chama Random. Clicando em Random, olha só que legal. Você percebe que ele já faz uma leve variação ali nos objetos que a gente tem na tela. Vamos mudar um pouquinho as opções do Random. Aqui no painel de objetos, eu deixo o Random selecionado. É só clicar em cima dele. E aqui embaixo, no painel de attributes, a gente tem uma aba que se chama Parameter. Parameter. Eu não sei como é que fala isso, eu nem no condição ataque. Então, aqui dentro de Parameter, eu tenho uma opção que se chama Position. Position, quando você ativa, ele vai bagunçar a posição dessas cópias que a gente tem. Eu não quero Position. O que eu quero aqui é Scale, ou seja, o tamanho deles e rotação. Então, ativa o Scale. Aqui embaixo de Scale, tem a opção de Uniform Scale. Clica nele, ou seja, ele vai manter um padrão no tamanho desses objetos. E aqui no Scale, eu vou mudar o valor para 0,3. Olha só, alguns objetos ficam um pouco maiores e outros ficam menores. A mesma coisa a gente vai fazer dentro da opção de Rotation. Então, em Rotation, ativa. E eu vou mudar o valor de todos eles para 90 graus. Com isso, olha só, alguns ficam mais tombados, outros menos e assim por diante. Obviamente, isso não aparece muito aqui nas esferas, porque esfera é sempre esfera. Não importa para onde ela gire. Mas os outros objetos, a gente percebe um pouquinho dessa sensação aí, ó. Onde já tem aí essa variação, tanto no tamanho, quanto na rotação. Não desista e vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aquela bolona no meio por onde os objetos vão ser atraídos. Não precisa ser uma bola. Pode ser um quadrado, pode ser um cone. Pode ser o que você quiser. Para isso, na parte superior, eu vou clicar em Segurar no cubo azul e vou clicar em Sphere. Esse Sphere aqui, ela está grandona. Eu acho que ela está bacana, mas se ela fosse um pouquinho maior, né? Seria melhor, porque ela seria... Ela vai ser como se fosse, sei lá, um planeta onde outras coisas vão para dentro da... Enfim, essa ilustração ficou completamente maluca, mas você entendeu, né? Ela vai ser grandona e os outros objetos vão nela. Então, para isso, deixa ela selecionada. Aqui no painel de Attributes, aba de Object, eu vou mudar esse Radius dela, que é o tamanho, para um 120. Estava em 100, 120 para ela ficar um pouquinho maior. E eu tenho a opção de Segmentos. Esses segmentos vão mudar para 64. Você já sabe o que é que isso faz, você não sabe? Sim, eu sei, professor. Então, porque eu mostrei isso antes, então você já está sabendo qual é que é. Uma vez feito isso, a gente vai ter que entrar nas opções de Física. Ou seja, para os objetos terem peso e serem atraídos pela bolinha. Na verdade, é um segredo aqui, é que elas não vão ser atraídas exatamente pela bolinha, né? Mas vai dar essa impressão e é isso que a gente quer. Só um detalhe muito importante, eu já fiz um outro tutorial aqui. É propaganda agora, tá? Propaganda! Um outro tutorial de como quebrar um objeto no Cinema 4D. O objeto escolhido foi uma caneca. Uma caneca que a gente já tinha modelado em outro tutorial. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre essa questão de gravidade física, né? Objeto se quebrando, clica do lado direito aí no card para assistir esse tutorial de como quebrar esse objeto dentro do Cinema 4D. Só um detalhe, tá? Isso aí, se você quiser, você pode fazer depois também. Mas é que eu não podia esquecer de fazer essa pequena propaganda. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar esse cloner, então aqui no painel de object, clica em cima do cloner com o botão da direita. Você vai vir numa opção aqui, né? Uma opção não, vai numa aba que se chama Simulation Tags. São tags de simulação, ou seja, são opções para simular. Simular peso, gravidade, contato entre objetos e assim por diante. Então, Simulation Tags. Eu vou colocar a opção aqui de Rigid Bodies. Quando eu faço isso, se eu der um play na minha timeline, o que acontece? Os objetos simplesmente vão cair. Legal, os objetos têm um certo peso, né? Mas está faltando algumas coisas. Então, beleza. Fizemos a primeira etapa, que é criar peso nos objetos. Esses objetos, eles têm que bater nessa bolinha e ter um contato com ela. Quando eu dou play, os objetos transpassam. Se você olhar aqui, esse cubo que está bem no meio, conforme eu dou play, ele atravessa a bolinha. Eu não quero isso. Então, o que eu vou fazer? Aqui no painel de objetos, eu vou clicar em cima dessa esfera com o botão da direita e vou nessa opção de Simulation Tags Rigid Body. Não, não é Rigid Body, hein? Por favor, a gente vai na opção de Collider Body. Rigid Body é um corpo rígido, que tem peso. Collider Body é um corpo que não tem peso, ou seja, eu não quero que ele caia. Essa bolona do meio, ela não vai cair. Mas eu quero que ela tenha colisão. Eu quero que os objetos consigam bater nela, ter aquele contato. Então, coloca Collider Body. Quando eu dou um play aqui, olha só. Os objetos que passam por ela ficam ali, têm um certo contato. Como aquele cubinho, aquele cubinho tinha antes batido nela. Ou melhor, falando besteira, tinha transpassado ela e agora não. Agora ele vai ficar ali preso em cima dela. Legal. Até aqui está funcionando bem, mas está faltando aquela atração. Como é que os objetos vão ter ali aquela... Como é que eles vão ser puxados por essa esfera. Então, vamos lá para essa praticamente última parte. Na verdade, está bom. Vai na última parte, falta um negocinho depois, mas vamos nessa. Aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou vir na opção que se chama Simulate. Clicando em Simulate, eu tenho uma que se chama aqui Forces. Essas Forces são uma série de forças que causam interferência nos objetos. Então, eu tenho gravidade para um objeto ser puxado para baixo. Fricção, para quando o objeto se esfrega no outro. Rotação, turbulência, vento e assim por diante. Nesse caso, a gente vai em Attractor. Ou Attractor. Eu sei lá como é que fala isso. Se eu der um play aqui, ainda não acontece nada. Então, vamos entender o seguinte. Esse Attractor é um objeto na tela que quando você deixa ele selecionado, eu posso vir aqui e mover para onde eu quiser. Nesse caso, ele está bem no meio da bolinha e é o local onde ele tem que ficar. O que acontece é que ele não está com força suficiente para que os outros objetos sejam atraídos por ele. Então, com esse Attractor selecionado, painel de Attributes, aba de Object, nós vamos mudar aqui. Quase falei tudo errado. A gente vai mudar a opção de Strength, que é a força com que ele vai puxar os objetos. 10, eu acho pouco. E pelos testes que eu fiz aqui, eu acho que 8 mil funciona bem. Eu vou voltar a minha agulha aqui para o começo da timeline e pressionar um play. Olha só. Já está funcionando. Os objetos já são atraídos por aquele Attractor. E o legal do Attractor é que se você mudar ele de posição, os objetos continuam sendo puxados por ele. Uma parada bem maluca. Como eu disse, ele vai ficar bem exatamente ali no meio. Então, na verdade, aqui é um esquema. Não é a bolinha que atrai os objetos. É esse tal de Attractor. O que acontece é que essa bolinha, por estar exatamente na mesma posição do Attractor, causa essa sensação de que a bolinha é que está puxando os objetos. Agora, para ficar mais legal, a gente pode animar essa bolinha. Então, de repente, se eu pegar a bolinha aqui e sair movendo a posição dela para lá e para cá, isso vai ter uma interação com os objetos. Então, a gente vai fazer o seguinte. Do lado direito, no painel de objetos, clique em cima dessa sphere, ou seja, essa esfera com o botão da direita, e a gente vai vir na opção de Animation Tags Vibrate. Ou seja, eu quero que ela fique girando. Eu poderia fazer animação de rotação, girando para lá e para cá, mas animar isso manualmente, meu Deus do céu, seria muito chato. Então, vamos lá. Quando eu coloco essa tag chamada Vibrate, aqui na esfera aparece essa tag, que é a tag chamada Vibrate. Então, seleciona ela. Aqui no painel de Attributes, a gente vai na aba de Tag, e dentro dessa aba de Tag, eu vou vir aqui, tem as opções do que eu vou habilitar, o que eu quero que fique animando, a posição, o tamanho ou a rotação. Me diz aí. Muito bem. Você já viu qual é a prévia do tutorial e, obviamente, a bolinha fica girando. Então, nesse caso, a gente vai ativar Rotation. Aqui, quando eu dou um play, está vendo? Ela meio que já está tentando girar. Para ficar mais fácil de você visualizar isso, aqui em cima a gente pode ativar Display, Garage Shading Lines. Fica mais fácil. A gente consegue ver as linhas de construção e a gente já vê que a bolinha está girando, mas ela está meio tímida. Podia girar um pouco mais. Chega dessa timidez. Então, aqui, além de ativar Enable Rotation, eu vou colocar todos os valores de amplitude para 360. Aqui funciona assim. É a questão de você ativar rotação e qual dos eixos vai ter animação. Então, o eixo X, Y e Z. Na sequência, coloca 360 em todos eles. E aí, quando eu dou um play, acho que está girando demais. A bolinha está meio violenta. Então, vamos deixar com que ela gire um pouco mais devagar na opção de Frequency. Então, em Frequency aqui, vou colocar 0,3. Então, ela vai girar. Mas não vai ser tão agressiva. Olha só que legal. Está girando. Os objetos já estão ali com um certo contato nela. Última coisa. E agora sim é a última coisa que a gente vai fazer. Quando você coloca essas tags. Essa aqui, que no caso é a tag Rished Body. E essa é a Collider Body. Tem algumas opções dentro dessas tags. E é óbvio que a gente pode fazer alterações. Então, aqui eu vou clicar em cima dessa tag. Selecionei. Segura Ctrl e clica nessa aqui. Então, selecionei as duas tags. Aqui embaixo, no painel de Attributes, a gente vai nessa aba de Collision. Dentro de Collision, eu tenho opções como Bounce, Friction e Collision Noise. Que são opções para como esses objetos vão ter interação. Bounce é uma opção para se eles vão ficar batendo, pingando. Como se fosse uma bolinha quicando. Então, se você colocar Bounce 100 e der um play. Olha só. Elas batem e meio que ficam pingando. Olha só que louco. A parada é legal, mas para esse caso eu acho que não funciona. Então, o Bounce aqui eu vou deixar zero. Friction é aquela sensação de fricção. Não, professor, que incrível, cara. O que é fricção? Fricção é aquela coisa... Sabe quando você esfrega as mãos, né? Você esfrega as mãos. Você esfregar a mão de levinho, você consegue perceber que tem uma facilidade no esfregamento. Se você esfregar uma mão com força na outra, você percebe que fica mais difícil. E isso acontece por causa da fricção. A fricção é que causa essa sensação de você ter um contato de um objeto com outro. Então, nesse caso, esse friction aqui, se você colocar zero, olha só. Os objetos meio que quase não giram tanto. A bolinha está girando, mas os objetos não giram junto. Por quê? Porque tem que ter mais fricção. Tem que ter mais desse contato. Nesse caso, o friction vai ser um 70%. Obviamente, tudo isso aqui é baseado em testes, né? Tive que ir testando, vendo o que ficava legal, o que não fica. Porque essa questão de trabalhar com física, né? De gravidade, essas paradas todas, são testes, tá? Não dá para você vir aqui e falar, ah, acho que collision noise é 0.8. Essa aqui vai ser 45. Essa aqui vai ser 27. Não. A não ser que você manje muito, né? Mas eu duvido que dá para saber assim tão de supetão. Aqui, collision noise, eu vou colocar zero. Esse collision noise é a colisão entre os próprios objetos. Se você colocar muito, quando esses objetos se baterem entre eles, eles vão começar a meio que dar uns stream leaks, assim, para lá e para cá, chacoalhando e tudo mais. Então, como eu não quero muito isso, eu vou colocar zero. E agora sim, por último lá, eu sei que eu fico falando por último, por último, nunca termino, mas agora sim é a última coisa, tá? Aqui, ó, a gente vai vir na aba de force. Na aba de force, eu tenho uma opção que se chama aerodynamics, onde eu tenho drag. O drag, quanto mais você coloca, mais você dá um tipo de atraso na movimentação desses objetos que são atraídos. Por exemplo, se eu colocar drag aqui, ó, vou colocar 100. Olha só, se eu coloco 100, dou um play, ó, tá vendo que eles... Parece que eles ficam presos ali. É como se eu estivesse criando um tipo de dinâmica do ar mesmo, para os objetos não serem tão leves assim, sabe? É como se tivesse, sei lá, um pouco de gás no ar, nuvem, coisas que estivessem fazendo com que os objetos não tivessem movimento livre nesse espaço. Então, esse drag, nossa, agora eu fui longe na parada de física, né? Mas, enfim, tá? Esse drag é isso. Eu preciso segurar esses objetos um pouco mais ali dentro desse espaço que existe. E aqui, a gente terminou esse tutorial maravilhoso com esses objetinhos ali já tendo esse contato entre eles. Um pequeno detalhe é que eu já fiz um tutorial de como renderizar no cinema 4D. Ou seja, pegar isso aqui que você tem e transformar numa imagem final, porque essa imagem aqui fica para nós. É uma imagem, assim, né? Muito bonita, né? Então, se você não sabe renderizar, não se desespere. Clica do lado direito em cima no card. Clicando no card, você pode assistir o tutorial de como renderizar no cinema 4D. Se você quer aprender o cinema 4D de verdade, não se mova. O link do meu curso online de cinema 4D tá onde? Na descrição do vídeo aí embaixo. Nele, eu vou te ensinar os assuntos principais do cinema 4D. E, ao mesmo tempo, vamos fazer esse projeto aí, ó, do começo até o fim, pra você colocar os conhecimentos em prática. Nesse curso, você também aprende mais sobre splines pra criação de objetos, modelagem orgânica, deformadores e geradores. Sem falar de assuntos como keyframes, mograph e gráfico de velocidade, pra fazer animações, e ainda iluminação, partículas, dinâmica, tracking, renderização e muitos outros assuntos importantíssimos. Se você não sabe nada sobre o cinema 4D, ou até sabe um pouco, mas quer aprender o que realmente é importante, esse curso é pra você. Isso ficou bem dramático, né? Mas é verdade, esse curso é pra você. O link dele tá aí embaixo na descrição do vídeo. Se você não assistiu os outros tutoriais de cinema 4D aqui do canal, não seja sarcástico. Aqui do lado, tem mais alguns que estão muito bons. É estranho falar bem de uma coisa que eu mesmo fiz, não é verdade? Mas se eu não falar bem, quem é que vai falar? Este vídeo valente. Acabou. Muito obrigado pra você que assistiu. Valeu. Tchau.